O Setor Oeste é um bairro extremamente aconchegante e clássico, muito convidativo. E é aqui, em frente à Praça do Sol, que nasce o The Sun, um dos projetos mais ousados da EBM, mansões suspensas com mais de 400 metros quadrados. Vamos conhecer o decorado? Legenda por Sônia Ruberti São 445 metros quadrados dessa mansão suspensa. Literalmente uma casa nas alturas, dois elevadores privativos e uma integração fantástica. Vamos lá conhecer? Legenda por Sônia Ruberti O The Sun já era exclusivo quando foi lançado, ainda mais agora que só tem 8 unidades disponíveis. Me chama aqui, vem conhecer esse decorado fantástico. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti